Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Lion Vegan e hoje eu vou mostrar para vocês um site que eu adoro. Esse site se chama Página Vegan. Esse site foi criado por Hilaria Beretta e Dora Grieco. Hilaria Beretta é minha colega jornalista e Dora Grieco é arquiteta. Ambas são veganas e italianas. Bom, na parte que elas explicam como surgiu Página Vegan, o que eu entendi é que elas começaram uma pesquisa sobre ética vegana. Elas não entram muito em detalhes e aí durante essa pesquisa, alguns veganos deram muitos dados para elas, pelo que eu entendi de restaurantes, de lugares para comer, para visitar. Elas conheceram também muitos profissionais veganos, então elas resolveram, elas viram que elas tinham uma quantidade de informações muito grande que poderia ser útil para veganos. Então elas resolveram fazer esse site. Foi o que eu eu entendi assim, elas falam por alto, mas eu achei bem interessante porque esse site eu uso muito para fazer buscas, para descobrir restaurantes, principalmente na Itália, restaurantes, sorveterias, hotéis, serviços profissionais que sejam veganos e outros que embora não sejam veganos, mas oferecem algum serviço específico para veganos. Então é um site assim que é super útil para quem é vegano, mas não somente para quem quer ir para a Itália ou para quem mora na Itália, porque você pode, tem lá uma parte que você pode fazer buscas, né? Tem tipo um, como se fosse um Google vegano, você vai, bota lá, eu vou mostrar como que faz, eu vou mostrar o passo a passo, tá? Vou fazer um tour pelo site e eu vou mostrar como fazer. Aí você coloca lá o país que você quer, aí tem as opções, se você quer restaurante, se você quer saber onde é que tem um restaurante vegano naquele país, ou se você quer saber fazer um lugar, um hotel, o que mais? Um serviço, um profissional que seja vegano, tem tudo lá. Então vamos deixar de conversa e vamos logo ao que interessa, vamos agora fazer um tour pelo Pagina é Vegan. Bom, vamos fazer agora o nosso tour pelo site Pagina é Vegan. Para a gente adiantar, já entrei aqui no site, o endereço é paginevegan.it, deixei o link na descrição desse vídeo, tá bom? Bom, aqui é a página principal do site, eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês, ó, tem aqui as opções que depois eu mostro como é que funciona, tem algumas matérias aqui, muito interessante, tem um blog, tá vendo? Aqui bem interessante, ó. Aí depois vocês veem com calma, que é bem interessante que vocês podem se inscrever para receber notícias a cada 15 dias, o Pagina é Vegan, é só colocar o nome, sobrenome, endereço, clicar em cadastrar, se vocês vão receber sempre as notícias, tá? Aqui pode fazer doações se quiser, aqui tem um e-mail para contato, certo? Como o site tá todo italiano, eu vou mostrar para vocês como traduzir aqui, eu tô usando o Google Chrome, então eu vou aqui, ó, nesse, nesse botãozinho aqui, ó, na barra de endereço, traduzir, traduzir esta página, clico em traduzir, e aí, ó, o guia mais completo, ele passou para o português. Aqui é o menu, é, página principal, notícias, que tem aquelas matérias, o blog aqui, deixa eu mostrar rapidinho o blog, pronto, aqui o blog, olha, ó, tem umas matérias muito legais, vale a pena ver, tá? Pronto. Agora aqui, anúncios de trabalho, registro, missão, a missão delas, elas contam a história delas, serviços e contatos, contatos, vocês podem clicar aqui, entrar em contato com elas, aqui são elas, ó, aqui é a Hilária Beretta, e aqui a Dora Greco, tá? Então vocês podem entrar em contato com elas, por aqui. Bom, aqui, tem a parte de anúncios de trabalho, registro, deixa eu mostrar rápido o registro para vocês, tá? Se vocês quiserem se registrar gratuitamente para anunciar o seu serviço, ou algum produto, blog, site, ó, é só clicar aqui, ó, em cadastrar-se, cadastre-se. Pronto, formulário de inscrição. Ah, só preencher seus dados aqui, pronto, ó, nome, sobrenome, aí vai, ó, vai preenchendo os dados, ó, coloca a descrição resumida da sua atividade, no final é só clicar em concordo, submeter e tá inscrito gratuitamente. Mas se você quiser, você pode contribuir, ou com 15 euros, ou 50 euros, depende. Você pode optar por dar a sua contribuição. Aqui tem um menu, né, é aquele mesmo menu que vocês viram ali, eles dão a opção aqui também. Além do serviço de busca, que eu vou mostrar para vocês, dos restaurantes, de hotéis e outros lugares, lojas, para veganos, tem também um serviço aqui no, nesse site, que eu achei bem interessante, que é esse aqui, anúncios de trabalho. Olha só que legal, ó, ofereça e solicite um trabalho vegano, postando seu anúncio, olha que bacana. Eu vou mostrar para vocês aqui, logo do lado, é muito simples, ó, você pega aqui e escolhe, ó, formulário de inscrição. Aí você diz, se você está procurando um emprego, você oferece um trabalho. Aí vamos dizer que você esteja procurando emprego. Você clica aqui, ó, e sobe e desce. Aí quando você clica aqui, aí já vem, ó, uma ficha de inscrição. Aí você vai colocando o que você quer, o tipo de trabalho, o seu nome. Vai preenchendo a ficha, depois você coloca aqui a solicitação de trabalho, ó. Aí você escreve exatamente o que você quer, contato telefônico, tudo, depois é só submeter. Agora vamos ver aqui embaixo, ó, ver todos os anúncios. Olha que legal como fica, ofereço e procuro, né, o free check. Ofereço, do lado de oferecer, olha o que eles estão oferecendo aqui, né, as pessoas colocaram os anúncios de trabalho com garçom, garçonete. Tem um aqui que eu achei bem interessante, que é faixa babysitter para babysitter. Olha o anúncio, que interessante. Essa pessoa, ela tá pedindo, estou procurando uma babá, né, para crianças veganas, né, ela tá pedindo aqui uma babá para crianças veganas. Procura uma pessoa que ame crianças, tenha experiência no papel, seja empática, prestativa e paciente. E conheça a dieta vegana. E olha só que interessante que ela escreve aqui, ó. E não proponha pão e presunto para lanchar. Achei o máximo. Bem interessante aqui, você pode colocar seu anúncio, tá vendo? Muito, muito legal, ó. Bom, agora vamos à parte mais interessante, que eu mais gosto, que é fazer a busca dos serviços e dos lugares que a gente pode comer, que a gente pode dormir, hotéis, restaurantes. Então, essa parte mais é legal. Só que antes de começar, eu tenho que falar para vocês o seguinte. Esse site, ele está em italiano. Aqui tá já traduzido, né, que eu cliquei lá em traduzir. Mas não adianta você colocar aqui, escreva cosa stai cercano, né, aqui onde tá o cursor, ó. Não adianta você colocar em nenhuma outra língua, tem que colocar em italiano. Como eu, como eu morei na Itália, eu sei falar italiano, você escrever italiano para mim tranquilo. Mas para você que não sabe, você vai fazer o seguinte. Primeiro, tem duas opções. Você pode ou procurar por aqui, né, localitar e escreve coisa, o que você está checando. Aí, para você fazer isso, você vai ter que colocar em italiano, senão não aparece a busca. Aí, o que é que você vai fazer? Você clica aqui de novo naquele traduzir esta página, mostrar o original. Aí, ele vai voltar para italiano, certo? Aí, peraí. Lapio completa guida, pronto. Ele já passou para italiano. Cercano, un ristorante, un hotel. E aí, você faz o seguinte. Você vai aqui, cada opção que você quiser, você copia. Você pega aqui, peraí. Ele resolveu agora botar. Aqui, por exemplo, gelaterie. Gelaterie são sorveterias. Não adianta colocar gelateria. Quem sabe italiano? Não adianta, porque não entra também. A mesma coisa, ristorante. Não adianta clicar ristorante. E sim, ristorante. Do jeito que eles estão botando. Você copia exatamente como eles estão botando. Pega a copia. Vai lá para cima. E coloca aqui. Pronto. Coloca exatamente tudo que você quiser. Você vai aqui. Copia gelateria. Se você quiser. Que é sorveteria. No caso, gelateria. É no plural. Você vai pegar exatamente como está ali. Copia e cola. Só que a localidade. Vamos dizer que você queira. Vamos dizer que você queira a Alemanha. Você vai ter que saber como é a Alemanha em italiano. Aí, o que você vai fazer? Você vem aqui no Google. E coloca. Já botei aqui. Em português, você bota. Alemanha. Alemanha. Pronto. Em italiano, eu botei a opção de traduzir para o italiano. Germânia. Você volta aqui para o site. E bota. Restaurante Germânia. Clica. Olha aqui. Olha a quantidade. Mano verde. Tudo na Alemanha. Em Germânia. Berlino. É Berlim. Hamburgo. Comida de fadas. Ó. Folha. Vou passar aqui rapidinho para vocês verem. Tá bom? Olha só que legal. Tá? Aqui tem todas essas opções. Vamos dizer que vocês queiram restaurante na França. Francia. Ah. Tem que deixar em italiano, tá? Não tem jeito. Você tem que deixar em italiano. Tcheca. Aí aqui. Restaurante Francia. Pronto. Olha só. Quantos restaurantes tem em Paris. Aí vem, ó. Paris. Olha lá, ó. Le Monde. Moraes. Ó. Olha quantos restaurantes tem. Recruitment. Gente, e o estudo, ó. Em Paris. Olha quantos resultados tem. Se você quer, aqui. Você quer saber na Suécia. Esvésia. Tá? Olha só quantas opções tem de Esvésia. Aham. Tem em Espanha também. Olha só. Restaurante na Espanha. Em Valência. Ó. Olha quantas opções. Eu tô colocando um restaurante só pra gente ser mais rápido, tá? Mas vocês podem colocar sorveterias. Podem colocar hotéis. Opção que vocês quiserem. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo. Restaurante em Firenze, na Itália. Aqui. Olha quantos restaurantes tem aqui, ó. Ó. Você tem, ó. Restaurante bistrô, pastelaria. Ó. Por que não? Sorveteria. La Fonte. Ele traduziu. Não era pra traduzir, né? Bioveg, Braque. Isso tudo em Firenze, ó. Tá? Se você não quer ficar tendo trabalho de colocar no Google Tradutor, você pode fazer mais simples. Você pode simplesmente vir aqui e fazer as excursões. Você pode vir aqui e fazer, ó. As opções. Escolher qualquer uma dessas opções aqui. Vamos aqui, ó. Em hotel. Você pode escolher qualquer um. Casa. Aí você pode vir aqui em todos. E se você vir aí em todos, aí vem uma quantidade muito boa de lugares, de hotéis veganos na Itália. Agora vai vir mais na Itália, ó. Aqui, ó. Olha só. San Giovanni, ó. Tá vendo? Aí vem as opções pra você ir Roma, ó. Tem esse aqui, vegano em airport. Em Roma. Malta. Ó, na França. Ó, veio um na França. Porque você botou todos. Aí você pode especificar ou não. Você pode buscar também. Você pode buscar também serviços. Olha aqui. Tá vendo? Na área de veganismo, ativismo, blog, restauração. Olha aqui. Cursos. Tá vendo? Viagens. Profissionais veganos também, ó. Aqui, arquitetura, imobiliária, advocacia, jornalismo. Uh, é o Nutrição, Alimentos, Ó Veterinário, Web. Tá vendo? Se você quiser também, você pode botar o nome do estabelecimento aqui. Por exemplo, VegDays. Vou tirar o nome. E vou botar simplesmente VegDays. Olha aqui, tá vendo? VegDays fica em Firenze. Uma coisa que é importante vocês também saberem. Pra vocês lerem melhor. Esse Web tem aqui a página. A página web vai para o site. Aqui é o site do VegDays, ó. Que fica em Firenze. Ó, muito legal. E uma coisa pra você saber ler melhor. Tá vendo esse Vzinho? Deixa eu ampliar. Sempre que tiver esse V inteiro, significa que é vegan mesmo. Esses códigos que são importantes aqui. Deixa eu ampliar. Ó, esses códigos aqui são importantes. Aqui significa que é totalmente vegano. Quando é o Vzinho inteiro. Aqui, vegano, em parte, significa que às vezes não é vegano. Mas oferece algum serviço vegano. Ou alguma comida vegana. E aqui, light que eu não sei o que é. Light eu ainda não descobri. Que é totalmente apagado. Então aqui, ó. Vem sempre, ó. Olha aqui, por exemplo. Aqui é vegano. Ó, casa Carrá. É vegano. Mas olha o de cá, ó. Ó, parcialmente vegano. Então deve oferecer algum serviço vegano. Mas não é vegano. Tá? E aí, ó. Vocês já sabem se situar. Tá vendo? Esse Hotel Luxo, ele é muito bom. Ele é de duas veganas, tá? Esse aqui. Esse Hotel Luxo aqui, ó. É de duas veganas. Se vocês quiserem, como eu já falei. Vocês botam aqui, ó. Porque não. Bota o nome. Se souber, bota Firenze. É uma sorveteria de 1939, né. A Perkenon. E aí, ó. Vocês podem pegar. E colocar aqui que ela oferece serviços. É. Ela oferece sorvetes veganos. Olha aqui. Tá vendo, ó. Mostrou a Perkenon. Vocês podem ir, ó. Para a página web. Que na verdade não existe mais. Agora é a... Na verdade é o Facebook dela. Da página do Face. Aqui. Tem uns... Vídeos. Gente, eu vou ficando por aqui. Com o nosso tour pelo Página Vegan, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Então, eu espero que tenha sido útil para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Escrevam aqui nos comentários. Tá? E se gostaram também. Lembra de dar meu joinha. Compartilhe com seus amigos. E se não se inscreveu no canal. Se inscreva, tá? Então, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto